Este carro, supostamente utilizado por criminosos durante um furto à residência no bairro Copenhagen, foi incendiado na madrugada deste domingo. O veículo estava parado na rua São Conrado. Segundo uma testemunha que passava pelo local, algumas pessoas o chamaram para ajudar a recuperar os produtos levados da casa. Os pertences estavam dentro do automóvel modelo Astra. Eu vinha passando aqui, eu vinha do bairro Vila Rica, aí eu ouvi o alarme disparando. Eu cheguei aqui, deparei com este carro aqui, peguei a placa dele, um Astra preto, e aí eu fui até na esquina, o pessoal da casa chegou e me chamou aqui, eu voltei aqui de novo. E aí eles estavam levando uma televisão grande, mas tinha uma dentro do carro já, com a bolsa, com o tênis, com o brinquedo da criança. E aí eles ficaram aqui depredando o carro aqui, eu saí, fui embora. Agora eu voltei aqui, o carro está queimado, né? Eles desceram correndo, entrou na mata ali, um deitou aqui no terreno baldilho, que isso aqui está difícil demais aqui por causa disso aqui, tem assalto demais aqui por causa desse terreno. E a polícia fez o cerco, aí não conseguiu pegar eles, aí nós conseguimos ver eles de novo lá na obra. Chamamos a polícia de novo, só que ele foragiu de novo, não conseguiu pegar. É estranho até porque é um bairro tranquilo. Aqui está tranquilo, só que de uns tempos para cá, por causa de vidro do mato e essas ruas escuras, está algo aqui que está complicado aqui. Os criminosos ainda levaram da residência um notebook, calçados e arma de pressão. Os bandidos se esconderam em uma obra e também em uma região de mata. A polícia militar esteve no local e fez buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi capturado. O corpo de bombeiros foi quem apagou o fogo do automóvel. O caso agora será investigado.